Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Joel do Blog Studio 202 e estamos aqui para mais um Papo de Quinta. E no Papo de Quinta de hoje eu vou responder uma pergunta muito comum. Será que as medidas que nós colocamos nos DIYs estão corretas? Então se você também tem essa dúvida, eu vou responder ela agora. Mas antes de eu começar o vídeo, já desce aqui embaixo, se inscreve aqui no canal e deixa aquele joinha bacana pra gente, viu pessoal? Então, solta a vinheta! Bem pessoal, uma coisa muito comum é que as pessoas fazem confusão com as unidades de medidas que nós colocamos nas descrições dos vídeos. Nós colocamos as unidades de medidas sempre em milímetros, porque isso é o mais usual na indústria da marcenaria ou na indústria mecânica. A gente sempre trabalha com as medidas em milímetros. Dificilmente você vai ouvir alguém falar que você tem uma madeira de 1.8 centímetros de espessura. Normalmente, essa medida é em milímetros. Então, coloquialmente, aqui no canal, muitas vezes eu falo as medidas em centímetros por ser mais fácil. Imagina que eu preciso de uma madeira de 36,5 centímetros. Eu teria que falar 365 milímetros. Então isso pode causar alguma confusão nas pessoas. Outra questão é que nós sempre passamos as medidas em milímetros e não em polegadas. Embora em muitas regiões você vai achar as medidas da madeira em polegadas. Porque é natural da indústria. Existe o sistema métrico e o sistema imperial. Embora o imperial seja mais utilizado nos Estados Unidos e no Reino Unido, normalmente ela também aparece no Brasil com uma certa frequência. E aqui em Portugal, na Europa, com uma certa frequência. Então temos que ter atenção. Outro ponto que eu quero colocar é que nem sempre você vai encontrar as madeiras nas mesmas medidas que eu passo aqui no canal. Por quê? Porque isso pode sofrer variação de região para região e de madeireira para madeireira. Muitas indústrias utilizam o sistema imperial em polegadas. Então naturalmente você vai encontrar madeira de 25 milímetros ou de 15 milímetros, né? Ou meia polegada, um quarto de polegada, três quartos de polegada. Isso assim, é meio complicado a gente ter a precisão do que você vai encontrar no mercado, o que você vai encontrar na madeireira que está perto de você. Nós procuramos ter o máximo de cuidado possível para que você possa encontrar essas medidas. Mas nem sempre isso acontece. Um exemplo é que aqui em Portugal é muito natural se encontrar o MDF de 19 milímetros. Entretanto, você não vai encontrar no Brasil MDF de 19 milímetros ou o MDF de 16 milímetros, que é muito comum aqui em Portugal. No Brasil você vai encontrar o de 15 milímetros e o de 18 milímetros. Eu procuro fazer a adaptação das medidas que eu passo para você para isso, para que você possa encontrar esse material. Mas às vezes você vai precisar adaptar o projeto. Mas não é nada demais, é apenas fazer a correção das medidas. Você vai precisar colocar esse projeto no papel e ligar na sua madeireira ou na sua marcenaria e ver, olha, você tem material de espessura? Não, olha, eu só tenho de tal espessura. Você vai precisar desenhar e adaptar esse desenho. Isso é natural. Não tem como eu prever aqui no canal quais serão todas as situações, concorda? Até porque, pronto, nesse momento estamos em outro país, então é meio complicado isso. Outra coisa é que muita gente pergunta para mim, Joel, eu não acho a prancha de pinos com mais de 30 centímetros. É natural que você não ache a prancha. Como eu tenho um vídeo aqui no canal que eu falo só sobre madeiras, o link está aqui em cima, e nem todo mundo assistiu esse vídeo, eu vou dar só uma pincelada aqui. A prancha, seria a tábua, você encontra ela apenas em medidas até 30 centímetros. Em alguns lugares mais específicos, algumas madeireiras maiores, você encontra medidas de até 45, mas isso é muito raro de acontecer. O painel, que é feito com pedaços de MDF colados entre si, esse sim você encontra medidas maiores. Então há uma diferença entre o painel e a prancha. Sim, é natural. Se você não encontrar um, você tem que encontrar o outro. Não achou nenhum dos dois? Você vai partir para o MDF ou para o compensado, que é o que você vai encontrar nessa medida. Uma outra coisa que eu quero deixar claro, é que sempre que colocamos as medidas aqui na descrição, nós seguimos um determinado parâmetro, que é comprimento, largura e espessura. Sempre nessa ordem. Bem pessoal, o papo de quinta era apenas isso. Era só para tirar essas dúvidas que são muito recorrentes aqui no canal, e deixar esse vídeo registrado para que as pessoas tenham consciência e que fique mais fácil de você entender tudo o que ocorre aqui no canal. Tá bom pessoal? É basicamente isso. Deixa aquele joinha bacana para a gente. se inscreve aqui no canal que tem sempre muito conteúdo, muita informação para vocês. E é isso. Nos vemos em breve e até mais.